Dá uma olhada aqui pro artista que agradeceu esse DJ Ele me mandou essa playlist dele, sei lá, de música, de produto dele Ele é um alemão, sei lá, mora aqui na Suíça Aí ele me mandou um link Pra você olhar essa playlist dele De música, produção dele, tipo remix deles Eu conheço Aqui tem essa Camila Cabello Mediolayser Vamos ver outro artista Esse aqui é um DJ internacional Ele agradeceu pela página, ele é inglês Desito até aqui É, acho que é isso Thank you pela sua página, porque sempre eu divulgo as músicas dele aqui Deixa eu ver aqui uma coisa Aqui ele tá em 12º lugar Zambete Zambete do Brasil Com participação dele e esse Alma Esse Alma Eu acho que ele é do Líbano Eu gosto assim, quando a pessoa agradece Aí eu pego automaticamente de novo E boto as músicas, mas tem uns que é ingrato Aí eu já não divulgo mais Aqui é a Seninha Cantor de trap lá do Morro São Paulo Liga amigo meu, Kennedy Tô vomitando nesse beat Igual já de ressaca O beat voa igual a bala Eu não limpo pra nada Que essas trezeza já ataca Até sem placa De tanto raha e bulolô Que o mano faz aqui nas alas De qualquer forma eu tô com a glock Nesse Esse aqui já falei já E aqui entre outros artistas Que eu tenho me comunicado É isso Sua bolinha azul Né gente Verificaram aqui alguns amigos pessoais Esse foi da outra vez que Ele agradeceu Pela história que eu publiquei Esse Blazeu Blazeu Eu não tenho muita afinidade Tenho me comunicado com ele Mas Já essa cantora Koa É brother Ela acho que é da Bulgária E a Nik Tok É um cantor É um DJ Amigo meu De Barcelona Quer dizer Eu divulgava ele antigamente Em 2016 Ele começou a Ser amigo meu E hoje em dia É um amigo meu pessoal Praticamente Sempre a gente se fala Qualquer coisa Ele me agradece Deixa eu dar um oi a ele Sempre a gente se comunica Meu parceirão de Barcelona Deixa eu dar uma olhada Ele é um produtor De lá de Produtor Ou seja DJ De Barcelona É isso que eu falei Tem muitos artistas Lá na Europa Que é extremamente conhecido Mas aqui no Brasil Pessoal Não tem muito Não tem muita valorização Por Artista Produtor Musical Tipo DJ Que a gente chama de DJ Que a gente chama de DJ Que a gente chama de DJ